E aí pessoal, vamos corrigir a atividade da sexta-feira, dia 22, que abordava dois descritores. Então, o primeiro descritor é identificar propriedades comuns em figuras bidimensionais, pelo número de lado, como também pelo tipo de ângulo. A gente já viu o que é uma figura bidimensional, aquela que apresenta duas dimensões, comprimento e largura. Sabemos que unidimensional é aquela que apresenta uma dimensão, e sabemos também que uma tridimensional apresenta comprimento, altura e largura. Nosso foco hoje é essa daqui. Então, as três primeiras questões, ela trata desse descritor, o D3. Primeira questão, o barco representado na figura abaixo é feito de várias formas geométricas. Qual a quantidade de triângulos utilizados? Eu percebo que eu tenho um retângulo aqui embaixo, alguns círculos, e eu tenho também alguns triângulos aqui, representados na cor vermelha, azul, rosa e dois amarelos nas laterais. Então, a minha alternativa correta é cinco. Cinco triângulos compõem essa imagem. Questão dois. Dentre as figuras abaixo, assinar a alternativa que contém um quadrilátero com quatro ângulos retos. Vamos dar uma voltinha aqui nos quadriláteros para a gente dar uma observada aqui legal. O que é um quadrilátero? É um polígono que possui quatro lados, eu percebo A, B, C e D. Os mais comuns que a gente vai ver é esses aqui. Paralelogramo, que é um quadrilátero que possui os lados opostos e paralelos. Oposto, esse lado é oposto e paralelo a esse, assim como esse lado é oposto e paralelo a esse. Beleza? Nós temos também um retângulo, que é um paralelogramo que tem os quatro ângulos internos retos. O que é um ângulo interno e um ângulo reto, gente? Interno que está dentro, né? E ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, quando vocês perceberem esse quadradinho com essa bolinha, eu sei que ele é um ângulo de 90 graus. Beleza? Vamos para frente. Um quadrado, que é um paralelogramo que tem os quatro lados congruentes. Então, quando vocês ouvirem em algum lugar essa expressão congruência, vem de igual, certo? É algo que é igual. E também eu percebo os quatro ângulos internos retos. Se cada ângulo é 90 graus, né? Então, eu percebo que eu tenho quatro ângulos de 90 graus. E nós temos um rosângulo, que é um paralelogramo, que tem os quatro lados iguais. Ou seja, congruentes. A gente vê também um pouco sobre os trapézios, que aqui nós temos três definições. Trapézio retângulo, que apresenta dois ângulos de 90 graus. Onde eu estou circulando aqui para vocês. Trapézio isósceles apresenta dois lados congruentes. Aqui eu posso perceber, né? Esses dois lados. E esse lado de baixo e esse de cima, diferente. Eu tenho um trapézio escaleno, onde eu percebo que todos os lados têm medidas diferentes. Todos esses lados aqui são diferentes e não tem nenhum que seja igual. Show? Então, na minha questão, qual a alternativa que contém um quadrilátero com quatro ângulos retos? Item A, eu percebo que essa imagem é formada por dois triângulos. Não é o que a questão está pedindo. O item B, eu percebo que eu vou ter basicamente tudo o que a minha questão pediu, que a gente viu nos exemplos. Eu vou ter aqui quatro ângulos de 90 graus, que embora a gente não veja, a gente sabe que existe. Eu tenho aqui um losango, que tem os lados iguais. E eu tenho essa imagem, que eu percebo que essa parte aqui, ela está um pouco inclinada. Então, eu percebo que a minha alternativa correta é o item B, certo? Questão 3. Utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento, Luana construiu uma casinha. A figura abaixo ilustra a forma construída por Luana. Alternativas. Triângulo e quadriláteros? Pergunta primeiro. Quais foram as formas geométricas utilizadas na construção dessa casa? Alternativas. Triângulo e quadriláteros? Triângulo e pentágono. Pentágono e quadriláteros? Círculos e quadriláteros? Eu posso notar que eu não consigo ter essa visualização de nenhum círculo nessa imagem. Então, já posso estar, ok? Descartando essa alternativa aqui, ó. Pentágono e quadriláteros. O que é um pentágono? É uma figura de cinco lados. Então, eu também não consigo visualizar nesse desenho, nessa ilustração, né? E, consequentemente, o item B também não, porque diz triângulo e pentágono. Agora, eu sei que a minha alternativa correta é triângulo e quadriláteros. Onde que eu posso ter essa visualização? Um triângulo. Os quadriláteros eu tenho aqui, ó. Um quadrado, um retângulo e um paralelogramo. Vamos para a quarta questão. Essa questão quatro, até a questão seis, já aborda outro descritor, que é o D9. Estabelecer relações entre horário de início e fim de uma atividade, né? De um acontecimento. Paulo foi fazer faxina no seu quarto e observou nos relógios os horários de início e fim da atividade, conforme mostra nas figuras a seguir. Quanto tempo Paulo demorou para realizar essa faxina? Então, nessa primeira imagem, eu percebo que o horário que ele iniciou foi às três e meia. E nesse horário aqui, nesse relógio, eu percebo que foi às cinco da tarde. Então, nós sabemos que, dependente de onde os ponteiros do relógio estiver, né? Quando ele der uma volta todinha, vai formar o quê? Sessenta minutos, o que corresponde a uma hora. Então, se aqui ele iniciou três e meia, quando o relógio der uma volta, vai estar onde? Vai ser às quatro e meia. E de quatro e meia para cinco horas, que eu sei que foi o final da hora que ele realizou, né? A hora que ele acabou as atividades, eu percebo que eu vou ter trinta minutos, que corresponde à metade de sessenta minutos. Então, o tempo gasto para ele realizar essa atividade é uma hora e meia. Alternativa correta e tem B. A dieta de Marina é que ela coma em pequenas quantidades, mas em intervalos de tempo definidos, a cada três horas e meia. Se ela começou a sua primeira refeição às oito horas, qual será o horário da próxima refeição? Então, vamos lá. Iniciou às oito e sabemos que a dieta é de três horas e meia. Essa aqui é facinha. Vamos só contar. Oito, né? Nove, dez, onze. Onze e meia será a próxima. Próximo horário da refeição de Marina. Então, a gente viu uma tabelinha para transformar horas em minutos, minutos em horas. Essas coisas do tipo, né? Transformação de tempos, né? Então, aqui, ó. Se eu quero transformar horas em segundos, eu vou ter que realizar uma multiplicação por três mil e seiscentos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha quantidade de horas, que a gente viu lá no probleminha, né? Que foi quanto? Que foi quatro horas. E vou estar multiplicando por três mil e seiscentos. Vou fazer aqui na calculadora só para demonstrar para vocês, mas a gente sabe que a gente tem que fazer num caderno bonitinho, né? Como de costume. Então, eu vou multiplicar quatro por três mil e seiscentos, que eu vou obter esse resultado como resposta. Quatorze mil e quatrocentos segundos. Alternativa correta. Item D. E aí E aí Se inscreva no canal.